Fala galera, tudo ou todos na área? Aqui é o Juiz SubZero com mais uma videoaula. Galera, na videoaula de hoje eu vou estar ensinando para vocês a como bloquear palavras e evitar comentários ofensivos no seu canal do YouTube. Para estar fazendo isso, obviamente você terá que estar logado no seu canal. Clique em seu ícone no canto superior direito do canal e vem estúdio de criação. Logo depois, comunidade. Em seguida, configurações da comunidade. Descendo a barrinha um pouco mais, você verá palavras bloqueadas. Lembrando que cada palavra terá que ser separada por uma vírgula e um espaço, ok? Por exemplo, teste vírgula espaço. Vou colocar agora, teste luzes. Entenderam? Então, assim que funciona, ao digitar a quantidade de palavras ofensivas, para evitar que seus inscritos ou pessoas mal intencionadas escrevam coisas absurdas no seu canal, Você, quando digitar as palavras necessárias, vem aqui em cima e clica em salvar. Feito isso, todas as operações foram salvas, então essas palavras já não mais serão digitadas em seus vídeos, Está na descrição do vídeo ou na aba comentários. Então é isso aí, espero que tenha gostado, se gostou deixe o like, caso queira inscreva-se no canal, muito obrigado pela atenção e fui! Tchau! 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 Tchau!